A partir do ano que vem, os alunos da Rede Municipal de Educação vão estar usando modelos de uniformes criados por um estudante do curso de Design de Moda aqui da UPF. Veja aí. São oito modelos destinados às crianças e adolescentes do ensino fundamental do município. O Felipe foi o vencedor entre os três finalistas da turma de 20 estudantes do curso de Design de Moda. É uma grande satisfação porque tu acaba tendo certeza que tu está no caminho certo. Os oito modelos criados por ele vão ser encaminhados para a licitação onde empresas nacionais podem concorrer. Ele já atua no mercado de trabalho, na área de desenvolvimento de produto e logomarca, em uma empresa de uniformes. Procurei dividir entre partes inverno e verão. Inverno com jaqueta, agasalho, leg para as meninas e calça do agasalho para os meninos. E verão, calção, corsário, bermuda para as meninas, camiseta. Busca equilibrar entre o inverno e o verão e masculino e feminino. A Tânia foi outra finalista. Para desenvolver os modelos, ela fez uma pesquisa entre os estudantes. Eu pesquisei crianças de várias idades, de diferentes idades, e busquei ver as necessidades que eles mais priorizavam. Como em alguns detalhes, de punhos, golas, a manga raglan, procurei fazer. E foi embasado nisso que eu criei a minha coleção. A Franciele também ficou entre os três finalistas. As cores azul e verde que ela escolheu para desenvolver a coleção foram definidas como padrão para os demais. A prefeitura lançou a ideia e não teve nenhum critério. Daí eu me inspirei nas cores da bandeira, que são essas cores verde e azul. Eu acho que eles gostaram, daí eles pediram para o restante da turma, eles tiveram que adequar para essas cores. Então eu, na verdade, me inspirei na bandeira. As peças desenvolvidas pelos três estudantes finalistas foram feitas em parceria com o Sindiveste, Sindicato das Indústrias do Vestuário. Desses três, o Sindiveste construiu a peça piloto. Essa peça piloto percorreu todas as escolas, onde teve a votação dos pais, professores e alunos. E aí, tendo um vencedor. Bom, agora nós desenvolvemos ficha técnica, descrição das peças. Isso vai para a licitação, vai ser produzido. E nós vamos também, o design de moda também vai dar uma assessoria quanto ao uso depois, para os pais terem um bom uso desse uniforme. Os modelos foram feitos por meio de um projeto de extensão e executados com a turma de desenho digital. Eu acho que para os estudantes, imagina a quantidade de crianças usando o uniforme já criado por eles. Isso eu acho que já é um motivo de orgulho bastante grande. E a participação foi muito bacana, sabe? Foi uma participação amigável, um concurso muito sério. Todo o projeto envolve uma coleção completa, que quer democratizar o ambiente escolar. O projeto visa, sobretudo, criar uma... melhorar a autoestima do aluno, né? Fazer com que esse aluno se sinta mais partícipe das atividades da escola, que ele se sinta orgulho de participar de uma escola pública, que ele tenha a oportunidade, que possa demonstrar o seu talento, que sobre essa criança haja uma maior segurança dentro e fora da escola. Enfim, são inúmeros benefícios que o uniforme escolar traz, né? Além da economia para as famílias, né? Enfim, e nós podemos até dizer que esse processo, como um todo, ele pode até beneficiar as indústrias locais, né? Haja vista que o grande número de peças que vão ser produzidas, que hoje totaliza um pouco mais de 15 mil alunos.